Estados do Sul criam aliança na Expo Inter para liderar ranking da produção de leite no país. Bombeiros fiscalizam estandes sem plano de prevenção contra incêndio no Parque Assis Brasil. Tensão na capital. Famílias desocupam área na Zona Norte após mais de três horas de negociação. Estado e Prefeitura se unem para combater violência urbana em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná assinaram hoje na Expo Inter um protocolo de intenções para criar a Aliança Láctea Sul-Brasileira. O objetivo é unir forças para consolidar a cadeia produtiva do leite nos três estados. A região sul é responsável por 33% da produção brasileira de leite, com 11 milhões de toneladas por ano. E também tem a maior produtividade por vaca no país. Todos os anos são 2.500 litros por animal. É para ampliar ainda mais essa capacidade que os estados criaram a Aliança. Na relação com o governo federal, cada vez que ele edita um plano safra, nós, enquanto região sul, podemos pleitear recursos específicos para áreas que são gargalos da cadeia produtiva do leite. Como, por exemplo, a energia elétrica, a melhoria da energia no campo. Como, por exemplo, ter recurso específico para ampliar a assistência técnica e assim por diante. Portanto, é isso. O conceito é de bloco técnico, econômico e político do leite reunido em toda a região sul brasileira. Com a união da região sul, a expectativa é de ampliar a produção de leite em 77% em uma década, chegando a 19 milhões e meio de toneladas por ano. Para alcançar essa meta, os estados apostam na troca de experiências e no investimento na cadeia produtiva. Temos dever de casa fazer em todos os elos da cadeia produtiva, incluindo, por exemplo, lá na propriedade. Precisamos de mais energia, para ter mais frio. O leite precisa ser resfriado mais rapidamente. O transporte precisa ser profissionalizado e melhorado. E todo o processo, resolvendo os gargalos, os pontos que exigem controle, nós vamos chegar a um leite padrão, padrão de mercado, padrão mundial. E por isso vamos poder nos apresentar para o mercado exportador como um produto que tem competitividade e por isso vai poder crescer a produção aqui. Para garantir a qualidade da produção e evitar fraudes, a fiscalização deve ser prioridade. Nós no Paraná adotamos uma atitude mais drástica do ano passado e estamos em curso num processo assim. Só fornece leite quem fez exames dos seus animais, do seu plantel, para brucelose e tuberculose. Só compra leite quem comprovar que está comprando de produtores que tenham feito esses exames. Enquanto continuar existindo laticínio que compra porcaria na verde de estrada, que algum laticínio já rejeitou, nós nunca vamos ter progresso. Portanto, é claro, é um processo moroso, mas é preciso apertar um pouquinho os passos. E nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Lívia Guilhermano, que está no Parque Assis Brasil e tem outras informações sobre a Expo Inter. Boa noite, Lívia. Boa noite, Olegário. O Corpo de Bombeiros interditou hoje três estandes aqui na Expo Inter que não se adequaram às regras de prevenção a incêndios. Outros 100 foram notificados. Os bombeiros voltaram aos locais notificados ontem e interditaram os que não possuíam equipamentos básicos de segurança, como extintor de incêndio, iluminação e saídas de emergência. A multa, na verdade, é uma consequência de uma falta de ação da população. O que deveria ser, sim, é uma questão mais proativa de toda a população e entender que a legislação vem para o benefício de todos. E eu creio que o principal problema é a educação. O plano de prevenção a incêndio faz parte de um conjunto de medidas que vem a melhorar a segurança de todos nós. Então, isso falta conscientização. Nós podemos ver todos os eventos que têm acontecido, isso tem se repetido. Aqui conosco está Adeliceu, o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil. Boa noite. Boa noite. Qual a responsabilidade do parque em relação a esses estandes que não estão com o plano de prevenção contra incêndio? O parque e sua direção emitiu, e já está nas nossas contratualizações, a necessidade de ter os PPCIs. Nós temos várias áreas locadas. Nós temos muito mais áreas locadas só por responsabilidade de outras instituições que do próprio parque. Há um conjunto de contradições sobre estes episódios. É uma lei nova do ano passado, de dezembro, que modificou-se na metade do primeiro semestre. Não está regulamentada ainda apenas uma instrução normativa. E sua normativa não tem, na verdade, o poder de uma lei. Então, há diferenças de orientações segundo os expositores. Alguns nos alegam, e eu tenho documentos, de que receberam uma instrução X e agora está sendo feita uma exigência Y. Nós vamos averiguar com todo cuidado, afinal de contas, o corpo de bombeiros tem todo o nosso respeito, são os nossos homens do fogo. No entanto, nós não podemos entrar numa posição autofágica de autodestruição do maior evento da América Latina. Não será isso que vai prejudicar a Expo Inter. Qual o procedimento para a entrega da documentação por parte dos estandes? A maioria das pessoas que me procuraram hoje dizem que entregaram os documentos e alguns, inclusive, mostraram cópias protocolares. E eu acredito que nós não podemos ter uma visão do 880. Uma coisa é uma área construída, grande, que precisa ter saída, etc e tal. Um pipoqueiro tem que ter outro tipo de postura e, às vezes, me parece, eu não tenho toda a convicção, mas pelos documentos que eu vi, vou passar isso para as autoridades competentes para mostrar o que as pessoas me apresentaram. Eu fiz um dossiê, amanhã ele será devidamente encaminhado na primeiríssima hora da manhã. E como funciona a fiscalização por parte do corpo de bombeiros? Isso é uma ação do corpo de bombeiros. Não vou me excluir na posição do corpo de bombeiros. Eu estou fazendo a minha parte. O parque fez investimentos profundos nessa área. Nós tivemos investimentos de R$ 193 mil só nos últimos 60 dias em mudanças na rede. Vocês vão encontrar todos os pequenos pontos, aquelas caixinhas amarelas, todas elas lacradas, os pontos onde tinha energia. Nós colocamos tampões, mas é claro, numa feira com tantas pessoas, os caminhões quebram, nós estamos repondo. Então, nós achamos que tem uma segurança absoluta até esse momento. Nunca houve sinistro aqui em nenhum momento das outras Expo Inter. Nós fizemos esse esforço pessoal muito grande. Eu procurei o corpo de bombeiros em abril e tudo aquilo que foi solicitado, fui fazendo paulatinamente. Só que as pessoas têm que entender. Isso aqui foi uma fazenda, tem mais de 40 anos, nem tudo é perfeito. Então, nós temos que ter esta visão de que temos que cumprir a lei, porém, não podemos ter, ser intransigente. Nem da nossa parte, nem dos operadores e nem das autoridades. Subsecretário, rapidamente, uma avaliação da Expo Inter até agora. Sucesso total e absoluto de público, de vendas que eu estou sabendo. Hoje, um dia chuvoso, tivemos mais de 32 mil pessoas. E a segunda-feira, que teve mais pessoas em toda a história da Expo Inter, foi ontem, com 41 mil pessoas. Está certo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós voltamos ainda nesta edição com mais informações. Olegário. Obrigado, Lívia. E o programa Café Cultura, da FM Cultura, recebeu nesta terça-feira o governador Tarso Genro. A entrevista faz parte de uma série com os candidatos ao governo do Estado. Nesta terça-feira, o governador Tarso Genro, candidato à reeleição, foi recebido pela diretoria da Fundação Piratini. Durante entrevista no programa Café Cultura, Tarso falou sobre seu plano de governo, as conquistas alcançadas à frente do Piratini e os desafios do Estado. O Estado, questionado sobre a dívida gaúcha, criticou soluções apresentadas por adversários e exaltou a proposta de abatimento de 15 milhões de reais feita em sua administração. Os nossos adversários, alguns deles, vêm com soluções mágicas. Um diz que vai entrar na justiça. Isso aí tem um efeito. Entrar na justiça já tem 400 projetos lá, processo, e não adianta nada. Outro diz que não vai pagar. Isso aí é afundar o Estado. O Estado para de receber recursos da União e não consegue funcionar. A primeira grande transformação que houve na dívida pública foi esse acordo que nós fizemos para ser votado em novembro, que abate 15 bilhões da dívida do Estado. Isso é uma conquista de todos os gaúchos. Para Tarso, o Rio Grande do Sul tem se movido positivamente em todos os setores da economia. Como exemplo, citou a criação de 51 mil empregos no Estado no ano passado, o que corresponde a 20% de todas as vagas criadas no país. Já sobre o produto interno bruto gaúcho, que registrou o crescimento de 6%, o governador lembrou que o índice representa o dobro do PIB nacional. Nós temos que continuar atraindo investimentos de fora, continuar atraindo investimentos do governo federal, continuar obtendo financiamento de agências nacionais e internacionais para investir em infraestrutura e criar um ambiente acolhedor para o desenvolvimento. Nós temos uma rica agricultura familiar, um agronegócio forte, uma base industrial espetacular aqui no Estado. O Estado tem que continuar crescendo. Em relação à comunicação pública, falou da importância de fortalecer o setor e firmá-lo como alternativa às empresas privadas de comunicação. Também lembrou dos investimentos em recursos humanos e tecnologia, realizados na Fundação Piratini após assumir o governo em 2011. Disse ainda que, na época, a situação da rádio FM Cultura e TVE era desastrosa. Nós vamos continuar nesse caminho de recuperação, porque nós temos um compromisso democrático à valorização da comunicação pública. Não é para abafar a comunicação privada, mas para que as pessoas tenham uma opção cultural e informativa fora das redes que estão naturalmente subordinadas ao mercado. Participou da entrevista a repórter de política do Jornal do Comércio, Fernanda Nascimento. A jornalista destacou o momento em que o candidato falou sobre direitos humanos e sobre a comunidade LGBT. O governador assegurar que vai continuar implementando, isso é o segundo governo, ações de direitos humanos, mesmo que ele não tenha base na Assembleia Legislativa para isso, como é o caso da população LGBT, que ele teve que instituir políticas públicas através de decreto, já que não havia base suficiente, que haviam deputados mais ligados à igreja e às evangélicas. Acho importante o Estado garantir que vai continuar dando sustentação a essas políticas. O entrevistado de amanhã no programa Café Cultura será o candidato Vieira da Cunha, da coligação O Rio Grande Merece Mais. A entrevista começa às 8 horas da manhã. Depois do intervalo, saiba como o Estado e a Prefeitura da capital estão unindo esforços no combate à violência urbana. E você vai ver também. Após mais de 3 horas de negociação, 600 famílias desocupam terreno na zona norte da capital.